Bem, o negócio agora é humorista falar sério. Por isso, eu me arrumei todinho pra vir falar pra vocês, seriamente, sobre esta obra da prefeitura. Olha aqui, obra de número 40 de 2012, valor 23 milhões e 598. Então, o prazo, início das obras, julho de 2012, começou mesmo. Agora, entrega, julho de 2013, um ano. E não disseram na televisão que era em três meses, ligeiro, não é cheio, não é, não, é não. Porque é um ano, mudaram a placa, tinha outra aqui. Inclusive, eu vi um homem da STU dizendo na televisão que era três meses. Repara aí. O superintendente da STU, centro-norte, a obra está dentro do cronograma. Ela está planejada pra acontecer em três fases. Então, estamos dentro do nosso cronograma, nós vamos concluir a obra em 90 dias. Tá vendo como é? Mudar a placa, obra sem planejamento. Isso aqui, eu até queria falar sério, sabe? Mas isso aqui, isso aqui é uma piada. Isso é engraça, hein? Presta atenção. Estão querendo te enganar? Oh, balão!